E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito. E eu sou a Ana. E voltamos com a nossa série de Kingdom. A gente gravou aí quatro episódios de uma outra série do Exército Arqueiro, só que não deu certo a nossa tática do Exército Arqueiro, né galera? Então, por que que não deu certo? A gente foi gravar, a gente foi avançar mais um pouco pra poder trazer pra vocês um pouco mais evoluído o negócio. Só que daí a gente acabou morrendo e não adiantava buscar o save, porque o save já voltava na morte, já sabe? Então a gente decidiu, a gente acabou morrendo, então daí a gente decidiu começar uma do zero de volta, seguindo as dicas aí do feedback de vocês, né? Isso aí. Vamos lá, a gente voltou aqui. É que naquelas quatro últimas que passaram, cinco, sei lá, a gente não tinha o feedback de vocês, porque a gente gravou tudo numa noite só. Agora a gente já tem um bom feedback de vocês, agora a gente já vai começar a seguir algumas dicas aí. Primeiro, qual que é a nossa tática, Ana? Que você acha que a gente vai, nossa estratégia aí a longo prazo? A gente vai tentar evoluir os muros o máximo possível. Certo. Né? O centro da cidade também. Isso. Agora a gente já tá com dois arqueiros. Tá, então a gente vai aumentar os muros o máximo que der, e daí evolui o centro. Isso. Tá bom. Vamos lá. Essa dica aí, eu acho que quem deu foi o Samuel aí, se não me engano, uns dias atrás. Vamos tentar fazer isso aí. Eu sei que o pessoal tá pedindo pra gente trazer gameplay todo santo dia, duas vezes por dia, cara, mas tá complicado eu trazer duas gameplays de Kingdom por dia, esse jogo não é fácil, a gente começa e morre, tá? Não é fácil. A gente tem que gravar várias vezes até conseguir soltar um. Pra soltar um vídeo pra vocês, a gente morre dez vezes, trinta vezes. Não é fácil. Não, trinta não, mas umas quatro. É, mas é jeito de falar, tá? Mas é isso mesmo. Não é assim fácil não, esse jogo é complicado. E a gente não tem todo o tempo do mundo aí pra... pra ficar postando vídeo pra vocês, porque a gente trabalha, não estuda e trabalha também, sabe? É complicado pra gente. Vou fazendo uns arqueirinhos, porque a gente já jogou algumas vezes, e como a gente achava que não vinha bruxa na primeira noite, não se preparou, mas elas vêm, sim, na primeira noite. É, eu acho que é meio anotório mesmo, e às vezes pode vir, nascer e já vai ser morto, né? E foi o que aconteceu na última. A gente tentou recomeçar a série e aconteceu isso. A gente durou, tipo, um minuto, cara. Foi ridículo. Sério, esse jogo deixa nervoso às vezes. A gente até brigou já, por causa disso. É fogo, cara. Nossa, tá com uma moeda aqui, meu filho. Eu vi, eu vi. Tá aqui. Eu queria construir mais uns murinhos aqui. Ah, eu vou esperar um pouco. Ah, porque eu só tenho duas. Tem um muro lá na frente que dá perguê, que custa um só. Mas você vai esperar juntar mais um pouco. Não, eu vou esperar, eu vou esperar deixar essas aqui. Porque a gente precisa também evoluir nossas torres, né? Isso. As dicas que a gente viu era que a gente evoluísse os muros pra pedra, e as torres também ao máximo possível. E o centro da cidade, né? Consequentemente. Até o nível 3 ali, mais ou menos, 4. E depois sair e explorar e ir em volta, começar a cortar as árvores e... Isso aí, começar a deixar maior o negócio. E daí começar a pensar em fazenda, essas coisas aí. É, e que a gente fez um pouco errado na última vez. Que a gente se antecipou demais. Mas é que a gente tava louco pra aprender a fazer fazenda. É, a gente tava explorando o jogo, cara. Então, a cada... Esse tipo de jogo, procedural, assim, a cada jogo você aprende um pouco, sabe? Ó, tá vindo a bruxa. Ó, mas agora já tá tranquila. Eu tenho dois aqui. Ele também quer atirar duas flechas de uma vez só? Não, tem dois, carinho. Ah, tem dois? Sim. Mataram? Mataram, mataram. Aonde que tem dois? Na real, tá um ou três do outro, eu acho. Não, Ana, só tem um. Tinha dois aqui. Aí, ó. Tava um dentro do outro, cara. Tava um ou três do outro. E aí, rapaziada, olha a amizade. Só na amizade. Olha o nível da amizade, só na amizade. Só na amizade. Até aqui, caralho. Quem for, nossos amigos, vai entender. É, só os nossos amigos, vai saber o que é citado de só na amizade. Agora, o que você pretende fazer com esse dinheirinho que nós ganhamos? Uau! Começar a investir nos muros, né? Tá. Então, vamos... Ah, então eu tirei você. Não, ele tá tirando a coelhinha aqui, que tem um coelhinho ali. Eu quero evoluir isso aqui. Então vai. Que a gente evolui os estandartes. A gente descobriu que evoluindo os estandartes, os nossos arqueiros eles ficam melhores. Mas você tem que ir voltar. Só que não tá dando pra evoluir. Isso, agora volta um pouco. Vamos ver se dá. Não dá? Oh, caramba. Vamos evoluir o muro então aqui, ó. Vamos evoluir o outro muro também, será? Para ali no estando. É que se você passa correndo, ele não mostra a... Tá, vai, vai. Vamos evoluir o muro. Eu acho que o estandart é só no próximo dia. Orra, você tá cheio de grana aí, meu filho. Vamos tentar recrutar mais alguém aqui. Dá pra começar a pegar mais um ou dois arqueirinhos. Aham, aqui só tinha um agora, né? Sim. Não, pera aí, volta. Tem mais um atrás da moita. Oh, é atrás da cabana. Aham. Vamos lá, que eu vou dar um emprego pra eles. Eu vou ficar só com o construtor por enquanto. É, eu acho que construtor por enquanto não... Eles não estão tão cheios de trabalho. Teve outro aí escrito que falou que era pra gente... Não lembro qual. Não lembro quem foi, galera, desculpa. Mas falou pra gente construir um monte de construtor e um monte de arqueiro. Cara, não funciona, tá? Não funciona. Na hora que vem as bruxas, não adianta, não. Nossa, não adianta nada, não. Eles precisam de proteção. Porque vem uma bruxa, beleza. Que nem agora, tá no começo. Mas e na hora que vem a desgraceira da lua sangrentinha? Aquele que vem, que eles pegam tudo. Aqueles voadores, né? É. Ó, dá pra aumentar esse muro aqui, ó. Vamos aumentar já, então. Custa um só. E já ajuda alguma coisa, né? Aham. Já dá uma segurada. Eu tô com medo da musiquinha. Tá bizarro? Eita. Ó, esse muro já tá no máximo também. Tá no máximo. Pro nível que nós estamos. O standard não dá ainda. Não. Não entendi. Eu acho que só no próximo. Ou salva. Vamos salvar o nosso joguinho. Sempre é bom salvar, né? Ô, você viu que dá... Eu não sei. Eu não quero ver o que é aquilo, não. Ô, você jogou fora a minha moeda, filha? Ela... Às vezes ela derruba quando ela tá correndo. Não. É quando você vai salvar e derruba um pouco. Sério? Aham. Porque você aperta o A e o A joga a moedinha fora. Ê, bug, hein? Aham. Eu não achando bugs no jogo. Mas eu tô nesse nível. É, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou da última série. Ó, esse aqui dá pra fazer também, ó. Não. Não dá? Não dá. Não tem nada pra ser, não. Ai, parece um... É que parecia um montinho daqueles que dá pra fazer. É, então. Mas eu acho que é só depois que constrói aí aquela pedra. Ah, a torre. A gente tem que começar a construir as torres, tá? Mas as mais de fora primeiro. Não as de dentro. As de fora. Mas... Mas é que sabe qual que é o problema de construir a torre? É porque os nossos arqueirinhos, tipo... É, então. Daí a gente tem que juntar mais dois... Mais um arqueiro pra cada torre. Isso. Aham. E daí erguer as torres. Aham. Ó, agora eles estão aqui do lado de fora. Isso. É, dá pra perceber que tá vendo? Que tem... A gente tá entre dois muros. Tá vendo? Quando a gente faz isso, os arqueiros ficam entre esses dois muros. Sim. Não ficam dentro da cidade. E o estandarte vem esse aqui mais pra frente, ó. Aham. Que parece uma porta pra cidade, né? Isso. Tem até a minha corzinha ali. A corzinha do teu vestido. A corzinha do meu vestido. A rainha vermelha. Uau. Sou muito chique de rainha. Ó os três aí, gordito. Tudo com medo ali, ó. Tudo com medo. Ó. E lá vem a bruxa. Ó, vai lá. Toma, já tomou na cabeça a flecha. Ó, mas agora tá vindo outra. Ó, headshot. Errou. É. Nossa. Gente, vocês tão meio ruim, né? Aí, headshot. Agora foi. Mais um dia. Está vindo. Mais dinheirinho. Bom, pessoal. Eu tava vendo aqui com a Ana. A gente vai fazer, então... Duas vezes por dia, né? Duas vezes por dia não, desculpa. Não dá esperança falsa pra galera. É, não tem como a gente fazer duas vezes por dia, porque, né? A gente já explicou. Mas, a gente vai fazer duas vezes por semana, então, Kingdom. Isso aí. A gente vai antecipando, tá? Por isso que em alguns, entendo, que em alguns vídeos a gente não vai ter o feedback de vocês. Porque a gente vai ter dia que a gente vai gravar quatro vídeos, assim, de Kingdom. Por que que a gente faz isso? Pra poder conseguir gravar os outros jogos também, tá? Isso aí. A gente dá uma adiantada. Isso, que a gente não pode parar com o jogo só por causa desse. Uhum. Tá, a gente vai trazer duas vezes por semana, Kingdom, provavelmente antes do almoço. A gente vai soltar lá por 11 horas da manhã, que daí vocês voltam da aula e podem assistir o jogo. E quem chegar à tarde em casa, também. Alguém tá trabalhando pra assistir na hora do almoço. É, ou depois eu trabalho às 6 da tarde, 7 da noite, tá? Acho que fica bom pra todos, assim? Acho que sim. A gente vai subir essa torre? Eu acho que dá pra... Deixa eu ver o que tem ali pra... Aqui tem uma torre... Vamos subir essa. Tá. Vamos lá, então. Então vamos... Quer que eu suba outra torre aqui? Vamos subir essa? Entendi. Tem. Beleza. Vou ver se eu recruto mais alguém aqui. As torres que ficam dentro do muro são boas. Não, eu economizaria e compraria o arco primeiro. Ó, tem um mercador ali parado, esperando também. Pois é, mas é que a gente já tinha... Não, a gente não tinha contratado ele. Estou confundindo em jogos. Não, vou contratar mais gente. Mas você não tem dinheiro pra dar emprego pra eles, Ana. Mas calma, eu já vou arrumar. Você primeiro tem que pegar os arcos e depois as pessoas. Porque senão elas ficam ocupando um espaço inútil na cidade. Não, mas elas ficam ali andando. Não me incomoda. Não me atrapalha. E na verdade a gente precisa de mais um consultor daqui a pouco. Esse andar já apareceu pra upar ele? Ainda não vi nada. Beleza, o carinha ficou aí. Beleza. Tem um ali já cuidando. É, outro ficou com ele aqui, beleza. Ele é boas. É isso que é ruim também, não dá pra mais ou menos gerenciar, né? Como assim? O estandarte não tá dando pra crescer. Ué, que estranho. Estranho, a gente já conseguiu. Vamos ver o danandinho aqui, vamos ver o nosso construtor. Mas é, eles estão caçando pouco dessa vez, né? Hoje não deu nenhuma moedinha pra eles. Então, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente volta no próximo vídeo com mais novidades aqui no nosso Kingdom. Vamos tentar sobreviver dessa vez. Juro que vamos tentar sobreviver. É, é complicado, hein, durar amanhã. A gente durou quatro vídeos ali, cara. Durou até o décimo quinto, acho, dia, né? É, mas sem gravar, acho que dia que a gente mais foi até o vigésimo segundo. Só. É o nosso recorde. Aham. Mas vamos lá, então. A gente tá treinando aqui e vamos ver com o que vai dar essa série, né? Provavelmente a gente vai ter que iniciar, reiniciar, iniciar, re-iniciar. E tentar várias estratégias. É. Contamos com vocês aí nas estratégias, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando no nosso canal, dos nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Isso. Ah, só mais uma coisa. Não esqueça de passar lá na nossa fanpage, no nosso Instagram e na nossa comunidade do stream, beleza? Valeu. E aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.